Então pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal New Artes com Amor. Então vamos fazer mais um passo a passo, que é essas bermudas que estão fazendo estilo vaso, faz um vaso com uma bermuda, então quem tem suas bermudas velhas, guarda para ser utilizada para alguma coisa, certo? Então a minha eu vou usar essa daqui, essa daqui, nesse estilo, essa é a bermuda, botei o saco dentro para encher quando a gente colocar essa natinha de cimento que a gente faz, a quantidade eu não sei que foi tudo no uso, dependendo do tamanho do short que vocês vão fazer, vocês vão acrescentando o cimento, certo? Então eu vou tirar aqui essas plásticas que eu coloquei dentro para deixar só a bermuda. E hoje eu não estou usando luva, vocês me perdoem porque não tem, mas eu queria gravar esse vídeo para vocês, então, creio que não vai acontecer nada. Então eu vou tirar aqui e volto para vocês, para montar ela como vocês, tá? Então já está aqui, ó, comedecei toda a peça, vou reservar aqui, antes da gente montar os perneiros, essa parte aqui a gente vai virar. E aí Tchau. Certo? Vou deitar aqui para dar um dos retompes. Então vai ficar basicamente assim. Então pessoal, essa parte aqui que fica o pós, onde passa aqui o cinto, vou valorizar um pouquinho, colocar no saco, para ficar de uma forma bem visível. Olha a sensação de saco, vai colocando lá tudo. Aqui do lado, aqui do lado tem um bolso. Vou querer que esse bolso também fique visível. Quando vocês forem passar massa, passem também dentro do bolso também, seca? Tanto do lado, tanto do outro. Tchau. 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 flexível certo então para ela chegar a esse a esse ponto aqui que ela não se mexe de jeito nenhum vocês tem que fazer um reboco igual eu fiz por dentro eu fiz um reboco por dentro certo com essa areia e cimento uma de areia para uma de cimento para a sua peça que vocês vão fazer em casa assim ficar resistente porque senão não vai adiantar então nesse momento que eu vou fazer com vocês vou fazer o fundo do nosso lado já fez aqui a peça ou a massa e vou só colocar aqui então com o dedo mesmo eu vou fazer o fundo da drenagem certo eu já fiz o fundo da drenagem mas não tem como vocês virem ver aqui aí eu vou fazer aqui o outro e venho fazer um outro trabalho com vocês aqui então já fiz aqui o fundo do vaso certo pessoal é importante que façam o reboco porque senão a peça não vai dar certo porque quando eu fiz e passei ele no início do vídeo na marca é ela nada de cimento eu passei tanto por fora como por dentro mas mesmo assim ficou flexível o que foi de um filho teve que rebocar por dentro porque o que faz a bermuda ficar em pé não é o que está por fora não é o que tá dentro certo e aqui tá 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 já tá pronto o fundo certo e agora vou fazer uma natinha com cimento e água porque eu quero valorizar essas partes do da nossa bermuda porque eu vou colocar também uns acessórios e vou colocar também o xadrez azul o pigmento o pigmento de xadrez azul vou colocar aqui dentro dessa 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 a bermuda a peça já pronta sequinha ó até dá uma voltinha aqui ó que ela é chique ficou do jeito que eu queria olha só dentro pronto agora só agora plantar e correr pro abraço então pessoal olha só como ficou a nossa peça depois de pronta como eu disse eu valorizei bem bem a nossa peça no coisa eu coloquei esse esse essa plantinha aqui ó para formar como fosse um cinto aqui é uma é uma é uma plantinhas artificial mas essas aqui de cima são todas naturais certo coloquei que é uma nossa senhora parecida que eu sou devoto e um lacinho e um lacinho de strass aqui essas plantas certo então vocês pintem de acordo com com o gosto de vocês façam a peça que vocês idealizar na cabeça de vocês também certo certo espero que vocês tenham gostado então quem gostou já deixe seu joinha compartilha se inscrevam no canal comenta aí o vídeo abaixo certo e vamos divulgar vamos divulgar pessoal então para hoje é o que eu tenho para mostrar a vocês essa 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 linda peça aí ó então até o próximo vídeo e fica aqui o beijo imenso do new beijo 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 meus amores espero que vocês tenham gostado e aí o Tchau, tchau.